Aqui, meus amores, ó Já peguei o ossinho, né? E aqui eu peguei a lã, ó Dei 30 voltas aqui nos meus dedos Amarrei, cortei E colei aqui, viu? Isso aqui também eu fiz várias vezes Então, gente, eu vou fazer as mãozinhas agora Ah, as mãozinhas Eu cortei um fuxico Aliás, eu cortei um redondo Quando é chegando assim, ó Eu vou ficando aperreado que o vídeo cai Eu cortei um redondo aqui, ó, meu Deus 16 por 16, ó Eu cortei dois pra fazer Aí eu vou fazer o fuxiquinho pra fazer as mãozinhas, viu, gente? Minhas princesas, ó Eu já preguei o osso, né? E preguei a mãozinha, ó, segurando o osso Aí a outra mesmo, gente, um fuxiquinho, ó Aí eu vou fazer só os dedinhos Esse dedinho vocês já sabem, né? Que é aquilo que você faz aqui, ó Aí passa a linha, ó Né? Né? Passa novamente Aqui vai, faz três dedinhos Né? Pois é, meus amores Vocês Quero agradecer a vocês, né? Muito, muito mesmo Pelo crescimento do meu canal, né? Quero pedir pra que vocês Continuem se inscrevendo Um passe sem se inscreverem, não, gente Se inscrevam Ah, meu Deus Se inscrevam Visualizem, né? Aí aqui, gente Eu vou colar aqui, ó Debaixo da cabecinha E em cima do osso, ó Que é segurando Tá segurando o ossinho, viu? Meus amores Nosso trabalho tá terminado, né? Nossa cachorrinha Peso de porta Atrás da arsinha Eu coloquei Um laço branco aqui Pro acabamento, né? Dá pra cabecinha Coloquei uma Uma bolinha de pera, ó Tá vendo? E aqui onde eu tinha feito a cirurgia, né? Eu coloquei um curativozinho Com o feltro E aqui, gente Olha como é que tá, ó Morte de linda Nossa Nossa cachorrinha Peso de porta, né? Então, minhas princesas Só tenho que agradecer a vocês Agradecer a Deus, né? Que o meu lugar Poder me dar mais oportunidade Nós estamos aqui trabalhando Agradecer a vocês, né? Porque se não fosse vocês Eu não Teria como continuar, né? Mas vocês estão sempre comigo também Me dando força Me ajudando E muito obrigada por tudo Continue se inscrevendo no meu canal Não deixe de se inscrever no meu canal Continue se inscrevendo Não deixe de dar um like Compartilhe, viu? Obrigada por tudo Deus abençoe cada um de vocês Próximo e abençoe cada um de vocês Próximo e abençoe cada um de vocês